Olá pessoal, hoje vamos de Caldeirão da Juta, isso mesmo, Caldeirão. O Caldeirão você pode tanto entrar pela Rodrigues dos Santos, bem no comecinho dela, como pela Rua da Juta também, tá pessoal? Então é um lugar muito legal, onde você encontra muito fabricante, pessoal geralmente muito legal por aqui, bem amistoso, um pessoal que atende legal, eu acredito que vocês irão gostar muito desse lugar. Bom pessoal, então vamos saber um pouquinho dos preços. Esse aqui é um crepe, né, que tá nessa peça? É PMG ou não? Tamanho único, quanto? R$40,00? R$40,00 o conjunto. E esse aqui que tá muito legal também, crepe, quanto? R$40,00. E esse outro conjunto, muito legal? R$40,00 também. Todas as peças R$40,00 ou não? Aquele, o vermelho... O midi sai por R$35,00, qualquer modelo midi. Ah tá, qualquer modelo midi R$35,00. Tem especial, pra quanto esse daqui? R$35,00. R$35,00? Olha essa calça, essa calça tá maravilhosa também. Quanto? R$40,00. R$40,00. Aqui é PMG ou não? Aqui, PMG. Ah, muito bacana. GG também. Ah, e o GG também, tá. Bom, e aqui vai o WhatsApp dela, você dá um toque pra ela, ver como é que ela pode estar te entregando. Você entrega, né? Se o pessoal pedir, então bacana. Ah, tem no Instagram também. Ah, muito bom. Tá, entra em contato com a Suzana, é isso? Ah, muito bom. Bom, agora se você quiser uma calça bandage, aqui você encontra uma peça bem legal, em várias cores, muitas cores. E o WhatsApp pra atendimento é esse aqui, pessoal. Tem Instagram também. Ah, tem Instagram também? O Instagram, como é que é o nome? Ocai. Ocai. Ah, muito legal. O calça aqui. Bom, aqui eu te vou mostrar um pouquinho mais essas calças, porque ela tem umas diferenciadas aqui, tá, pessoal? Então tem umas calças aqui... Com zíper. Com zíper, né? É a calça que fala com o joelho. Ah, tá. Com o joelho aqui, ela tá apontando pra mim. Aqui também, essa daqui também é a calça é sua aqui, né? Bom, tudo nesse WhatsApp que eu passei pra vocês agora. Vamos ver essa aqui que ela tá me contando, que é uma peça que chegou agora aqui. E pra quanto essa daqui? Essa tá 35. 35, muito bom. E essa aqui, 30 reais, né? Muito legal. Olha o detalhe da calça. Muito bacana. Verdade, esse aqui tá bem bonito, hein? Ah, tem um zíper aqui também na perna. Muito bacana. Deu pra ver, né, pessoal? Acho que dá pra... Pra ter uma boa ideia. Bom, e agora umas peças em suede. E nós vamos saber os preços dessas peças, que estão muito legal. As peças muito bacanas. Pra quanto essa bermudinha? Quanto? 20. 20, a peça de cima? 15. 15? 15, assim. Ah, 15 PMG aqui? Ah, muito legal, hein? Essa daqui mesmo, preço ou não? Qualquer preço. Ah, tá. E a bomber? 25. 25, a saia? 20. 20 reais. Tudo PMG, né? Vamos ver esse vestidinho aqui pra quanto? 30. 30 reais. As peças bem bacanas. Eu vou passar o WhatsApp pra vocês. Ixi, acho que aqui tá bem... Bom, eu vou falar um número aqui pra que vocês anotem aí. 97754-4089, tá? E você entrega se o pessoal pedir aqui pra você? Ah, muito bacana. Então, legal. Bem, mais uma banca por aqui. É o box 207. Bom, vamos aos preços. Esse vestido pra quanto, grande? Tá 30. 30 reais. É PMG ou tamanho único? Tamanho único. Tá? A calça quanto? 30 reais. Croft 15. E o vestido? 30. 30 reais. E esse conjunto aqui, ó? Esse conjunto tá num crepe aqui, né? Sim. Muito legal. Aqui no... 30 também. 30 também, tá? Aqui ele já tá num canelado. 30 reais. Eu vou passar o WhatsApp pra vocês. E dar uma voltinha para ver o que nós encontramos por aqui. Umas peças muito legal. Encontrei aqui na banca 283, tá, pessoal? Ó, umas peças em suede. Umas peças bonitas, tá? Eu gostei bastante. Realmente tá bonita aqui, né? Fala a verdade. Olha, é esse conjuntinho que legal. Pra quanto esse aqui, grande? 35. 35? O conjunto, né? Muito legal. PMG ou não? PMG. Muito bacana. Esse aqui, quanto a parte de cima e a de baixo? 35 cada peça. 35 cada peça. Ali vai o mesmo preço? Tudo ou não? Tudo. Ah, tá. Então aqui 35 reais também, tá? Tem um short, 25. Tem um short, 25. Um short, 25. A saia? 25. 25 também. Muito bacana. Essa, esses casacinhos, quanto aqui? Aqui, 35 também, né? Aqui, aqui... 25. 25? Esse porquê. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui assim que tá bem bacana. O conjunto, quanto aqui? 35 também. 35. Muito legal. Atacado, quantas peças com você? 26. Você entrega também, se o pessoal pedir aqui no WhatsApp? É, entrega. Ah, então bacana. Eu vou passar o WhatsApp então, tá, pessoal? Ele entrega, dá um toque aqui pra ele, negocia direitinho. Aqui tá super cheio. Acredito que o pessoal esteja gostando bastante por aqui. Bom, mais um pouquinho de suede pra vocês. Com essas peças que eu encontrei aqui, maravilhosas. As peças bem legais. E pra quanto? Quanto é esse daqui, ô, Guilherme? 35. 35. Esse aqui é conjunto ou não? Não, não é individual, né? Quanto cada peça? 25. 20 reais em cima, 25 embaixo. É isso mesmo? Ah, então legal. Falei certinho, né? Aqui mesma coisa, ô, não? Ah, então tá. Bom, tem umas peças muito legais aqui, tá, pessoal? Isso eu posso afirmar pra você. A confecção muito bem feita. Uma peça que realmente vale a pena. Esse aqui pra quanto, Guilherme? É 35, tá? Muito legal. Bom, você tem cartãozinho aí ou não tem? Ah, tá. Ah, vamos pegar aqui o cartão dele. Para passar para vocês. Bom, e aqui tá o WhatsApp. Você entrega se o pessoal pedir pra você, ô, Grande? Entrega. Ah, muito bom. Bom, troca uma ideia com ele aí. Vê o que ele pode fazer. Mas uma coisa eu posso afirmar. As peças aqui realmente estão bem bonitas. Bom, pessoal, umas t-shirts aqui bem legais. Você encontra na banca... Que número é que é a banca aqui mesmo? Esqueci. 38. Umas peças estampadas, outras com umas aplicações bem bacanas. Acredito que vocês irão gostar bastante. Para quanto essas que são caneladinhas aqui em moletinho? 15 reais. 15 reais. E essa aqui em plush, quanto? O plush mesmo preço ou grande? É o mesmo preço. Então, aqui tem plush. Aqui em moletinho, tá? Um moletinho mesclado. E aqui em plush também, tá, pessoal? Sempre o mesmo preço. Ele estava me contando. Você tem um cartãozinho aí para divulgação, ô, Grande? E aqui o WhatsApp. Você entrega se o pessoal pedir pra você aqui no WhatsApp? Muito bom. Bom, ele entrega. Troca uma ideia com ele. Vê qual a negociação que vocês estariam fazendo. E eu vou encerrar por aqui, tá, pessoal? É o Terri. Brás aqui. Um abraço.